Agora que estão em casa, vejam assim, pá, este gajo faz aqui uns tutoriais e umas cenas velha fixe, partilhem com os vossos amigos, apoio para todos, bora lá! Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal, o meu nome é Gonçalo Estrelado, hoje então trago-vos uma plataforma que é muito boa para vocês trabalharem a partir de casa. Mesmo que vocês já estejam a trabalhar a partir de casa, que já o devem estar, mas esta plataforma permite-vos então vocês terem trabalhos extra, ou mesmo quem sabe dedicarem-se a 100% a esta plataforma. E esta é uma plataforma que é muito interessante para freelancers, mesmo para quem trabalha, porque hoje em dia as coisas estão um bocadinho mais reduzidas, se calhar no nível de trabalho, e então vocês querem arranjar mais trabalho, e esta plataforma pode-vos garantir exatamente isso. Nesta plataforma, o que vocês têm que fazer é dizer aquilo que têm para vender, basicamente, no fundo, pode ser um serviço, pode ser qualquer coisa, não há aqui vendas de bem e material, mas sim vendas de serviço. Ou seja, se vocês fazem logotipos, se vocês fazem motion graphics, se vocês fazem edições de vídeo, se vocês fazem tutoriais de maquilhagem, seja o que for, vocês conseguem então atribuir aqui como um, que é o chamado gig, que é o trabalho, e vocês vendem então esse gig às pessoas que o queiram adquirir. Eu vou-vos então mostrar aqui no site como é que as coisas funcionam, onde é que vocês podem criar os vossos trabalhos, onde é que vocês criam o vosso perfil. Nesta plataforma, vocês têm muitas ajudas, como o blog, os podcasts, para elevarem a vossa qualidade dentro da plataforma, ou seja, para chegarem a mais clientes. Entrando então aqui dentro do site, vocês descobrem logo aqui a parte do search, onde vocês podem pesquisar coisas que queiram comprar, portanto, coisas que vocês queiram adquirir para fazer dentro do Fiverr. Tem também aqui os mais populares, social media, logo design, wordpress, portanto, todas estas coisas que vocês podem ser, vocês os criadores destas coisas, ou podem então adquirir para combinar com um projeto que vocês estejam a fazer. Temos aqui as várias áreas do marketplace, design, digital marketing, escrito e tradução, video animation, portanto, tem aqui mesmo muita coisa de pessoas que já fazem vários projetos aqui. Quando vocês entram aqui, na parte do become a seller, reparem que existe um trabalho a ser vendido a cada 4 segundos, portanto, todas as vendas e possivelmente agora, nesta época, ainda se vai vender mais. 50 milhões de transações e os preços vão dos 5 aos 10 mil. O Fiverr começou mesmo por ser os 5 dólares, daí o nome. Quando vocês querem ser descobertos, uma e tanta gente, se vocês forem muito específicos com o tipo de trabalho que estão a oferecer, vai ser muito melhor para vocês. Então, depois de se inscreverem, eu tenho aqui o meu portal onde eu já me inscrevi, eu vou inscrever-me há cerca de 3 dias aqui na plataforma. E isto também, vocês vão ver, portanto, eu não tenho aqui ganhos nenhums ainda. Já tenho aqui toda a porcentagem porque já completei todo o meu perfil. E temos então o nosso dashboard, onde vão ter aqui as informações, onde vocês têm aqui acesso aos trabalhos que vão fazer, etc. Tem aqui as mensagens, as encomendas, caso já tenham encomendas, como podem ver, eu ainda não tenho aqui nenhumas encomendas. E temos aqui os gigs, que são os trabalhos, aquilo que vocês se propõem a fazer. Já pus aqui 4 trabalhos, por exemplo. Claro que vocês, quantos mais puserem, mais possibilidade têm de ter alguém a comprar os vossos serviços. E não se esqueçam de serem, irem, fazerem mesmo o nicho de mercado. O nicho aqui funciona muito bem porque, se vocês forem muito diretos àquilo que vocês querem criar, isso vai ajudar imenso a que vocês sejam descobertos. Para criar um produto 3D. Eu vou fazer a edição. Isto é como se eu tivesse criado o novo gig. Então digo qual o título. Eu digo que crio a visualização 3D de um produto. Aparece aqui a categoria. Graphic and Design. 3D Models and Product Design. Portanto, fica aqui inserido nesta categoria. Isto tem aqui muitas mais categorias que vocês podem fazer. Por exemplo, só fazem postais. Vocês podem pôr aqui só desenho de postais. Podem ser muito específicos. Imaginem que vocês só fazem postais de festas retro. Se bem que agora festas não é a melhor altura, não é? Porque estamos de quarentena. Vocês fazem só postais retro. Podem pôr aqui. E isso vai ser um nicho muito específico para serem então encontrados. Depois os formatos de fecheiro que vocês oferecem. Depois tem aqui as tags. As tags são importantes para vocês serem descobertos. Eu tenho 3D Model, 3D Product, 3D Visualization, 3D Render. Portanto, é tudo à volta do 3D. Portanto, metem aqui as tags que quiserem. Vocês depois fazem o save. Tem aqui o preço dos serviços. Vocês podem pôr tipo 3 pacotes ou apenas um. Eu tenho aqui 3 pacotes. Com uma vista, 3 vistas, 5 vistas. Portanto, isto vai ajudar com que dentro daquele pacote eu possa conseguir diferentes vendas. As pessoas podem achar que é muito caro 5 vistas. E então querem só apenas uma vista. Porque uma vista chega para vender o seu produto na Amazon, por exemplo. E então umas que querem um 3D do produto. Depois, a descrição. Também é importante que vocês ponham uma descrição correta. Podem adicionar aqui os fax. Portanto, se vocês acharem que as pessoas vão ter questões sobre os vossos serviços. Quanto mais detalhado vocês tiverem o vosso serviço, maior é a possibilidade de serem adquiridos os vossos serviços. E depois a galeria. Vocês colocam aqui 3 imagens de produtos que já fizeram. Para terem então o exemplo para o cliente ver esses exemplos. Claro que há coisas aqui que se calhar são difíceis de demonstrar. Embora assim vocês tenham fotos, tenham vídeos. Podem pôr um vídeo vosso, vocês apresentarem o vosso serviço. Tem também os PDFs que é para exemplificar. Textos escritos, coisas de tradução, etc. Que podem demonstrar o vosso serviço. Neste caso, não aparece porque eu já tinha feito esta publicação. Mas quando vocês fazem o vosso publish do vosso serviço, aparecem até os links para vocês publicitarem esse serviço diretamente. Claro que quanto mais popularem estes serviços, com vários serviços que vocês fazem, mais fácil é de vocês realmente conseguirem rendimento. Felizmente ainda não tenho encomendas, mas eu também só pus isto aqui há 3 dias. Claro que estamos de quarentena e o interesse é fazer mais rápido. Depois vocês têm aqui também outras possibilidades. Possibilidades, depois de fazerem as vendas, têm então aqui as analíticas. Onde vocês quando tiverem as vossas vendas, vão ver o que é que vende melhor, o que é que não vende. E depois podem ajustar então os vossos serviços consoante essas vendas. Depois têm os vossos ganhos, onde diz aqui podem transferir para PayPal, para transferir para a conta bancária. Portanto, pode ser qualquer banco, desde que tenham cá o Nib. Eles têm também ainda aqui, portanto o fórum, têm aqui muita informação. Explorem isto, explorem a plataforma, é muito interessante. Nos podcasts também, quando tiverem a tratar dos putos e quando tiverem a fazer outras coisas, a limpar a casa, a limpar os armários, metem os fornozinhos, ouvem um podcast do Fiverr, estão a otimizar o tempo que estão em casa de quarentena, para então ganhar conhecimento sobre esta plataforma e então conseguirem tirar aqui um rendimento. Ou extra, ou um rendimento a 100% a partir daqui. Espero então que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, para mais alguma coisa deixem aí na descrição. Se também quiserem, podem ir ao Instagram e mandar uma mensagem também para eu responder. Tenho estado bastante ativo lá. Se quiserem ver mais vídeos como este, já sabem, é aqui em cima. Não se esqueçam também de subscrever o canal, isso é importante. E vemos-nos então no próximo vídeo.